O que você vai poder acompanhar esse grande momento, brilhante, abençoado e de grandes palavras aqui de louvor. Então, é verdade. E o nosso irmão, Caú, vai fazer parte também da conversa que nós vamos ter aqui. Nós também vamos poder fazer parte do nosso debate acerca das igrejas aqui em Angola e também vamos chamar o quadro Aimano de Ila. Ok, ok, vamos chamar já. O quadro vai fazer um rap, sabe? Ele vai rap. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu até posso fazer uma capela, sendo que sou um rap, adoro o caminho do rap. Estamos ao vivo, pessoal. Posso? Pode dar uma capela daquilo que é a nossa irmã Lube Miller, é isso? Sim. Ok. É do rap gospel. Rap gospel. Na casa. Mas antes de dar um, fazer aqui um improviso daquilo que é a questão do rap. Fala um pouco do, como é que está, nesse tempo do convívio, como é que está o movimento do trabalho? Graças a Deus. Graças a Deus, minha irmã, está correto bem. Falar graças a Deus. Estamos a trabalhar. O movimento também está bom. Graças a Deus, tem muita gente aqui. Então, vamos ver, vamos para gospel da casa. Dá aí, um cheirinho para pessoal. Amém. Canto com o Senhor, eu dou o meu Senhor, porque eu sou uma levita Largo o mundo, antes me segue a Jesus e o mundo irá limitar A igreja é a união do Filho de Deus É aquilo que eu, na verdade, aprendi A igreja não são as quatro paredes que nós costumamos haver, mas a igreja somos nós que fazemos parte delas O grande corpo de Cristo e, por dentro desse corpo de Cristo, nós enviamos Deus, almas e fizemos o que Deus nos mandou Os papéis principais de uma igreja A igreja tem um papel fundamental Dentro da nossa sociedade, aliás, porque a igreja está dentro da sociedade O papel fundamental da igreja, posso dizer, é trazer esperança ao povo É fazer com que as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo poderem conhecer No caminho do evangelho, é trazer amor, é trazer a união Posso dizer que o papel fundamental da igreja é isso, né? As minhas humildes palavras Ok, agora, entre as igrejas Entre as igrejas, a união Bom, eu posso dizer que sim, posso dizer que sim Porque nós ouvimos muitas coisas, mesmo até nas redes sociais Eu não posso estar aqui a afirmar algo que eu não sei Porque nós sabemos que também há muitas especulações nas redes sociais Mas eu posso dizer que sim, é a união Agora, eu não sei E se essa união que o MC4 está a perguntar É a união dentro da igreja Ou a união no corpo de Cristo, que faz parte de todas as igrejas Todas as igrejas Eu posso dizer que sim, é a união dentro da igreja De diferentes denominações Eu posso dizer que não Porque tem muita igreja que está separada Cada igreja também Tem muitas igrejas que tem os seus princípios Os princípios não são os mesmos Então, nesse ponto de vista Eu posso dizer que não Porém, no ponto de vista de igreja Nem das quatro paredes Eu posso dizer que há Mas se for das diferentes denominações Eu posso dizer que não Porque vamos supor Se eu só faço parte da denominação musulmana Eu não vou de acordo com o que o Pentecostal fala Então, nesse sentido, eu posso dizer que não Ok, mas não é uma única palavra Todos estão a pregar a mesma palavra Que é o mesmo ensinamento de Jesus Cristo Devia ser, porque o objetivo mesmo é Temos um código, que é a Bíblia Os ensinamentos de Jesus Cristo são os mesmos Então, nesse ponto de vista Tinha que ter união Pese embora que nós no mundo atual Nós não estamos a vivenciar isso Mas tínhamos que ter união Porque o código que nós seguimos Que é a Bíblia Sagrada é a mesma Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo São os mesmos Então, nesse ponto de vista Tinha que ter união Ok, tem uma opinião Acerca disso, irmão Raul Certamente que não Eu não concordo com a irmã Ludmila Com dizer que existe uma boa relação Em termos das igrejas Porque este aqui é o programa Fala Verdade Ok Eu disse Eu perguntei no MC4 Sim Quando eu disse que o contorno Há união da igreja Eu perguntei Da igreja nas quatro paredes Ou da igreja a nível do mundo Nesse sentido Se for a nível do mundo Eu posso dizer que não Dali que eu dei o exemplo Por exemplo Do pentecostal Não sei se o irmão é pentecostal E o muçulmano Nesse sentido Ok Percebe isso Percebe Na minha opinião de verdade As igrejas não Não há relação bom Não é daquilo que o Cristo orientou Não é Não é Mas não seria Porque todos estão Num propósito único De levar a palavra de Deus De ganhar almas De salvar Os perfeitos Aqui no mundo Vamos lá ver No evangelho de São João Capítulo 16 Verso 17 Ele disse que Divai na unidade O Espírito Santo Enquanto que aqui na terra Os pastores Os evangelistas Não dizem a realidade Não dizem a plena realidade Vamos lá ver Tem igreja quimbanguista Quem é de Quimbango Não pode ir na Seba Quem é da Seba Não pode ir É o aniversário Quem é da Pentecostal Também não pode ir na Jeová Então Há uma separação enorme Então Cristo Oriente Que devemos viver Na esperança Da união Porque todos Não é O corpo de Cristo Não existe E Olha Tocaste É um assunto Muito importante Mas por que Que não é a união Eu creio Que é Sobre as regras Que são impostas De cada igreja Essa é que cria As separações De que O da Pentecostal Não vai no meio sumário E do meio sumário Não vai na Pentecostal Isso É o verso de discussão É a regras Que a igreja cria E mentaliza Aos seus crentes Não deveria ser assim Que creio eu aqui É verdade Agora Eu queria dizer Aqui algo Para A irmã Que A irmã A doida Acerca O que está acontecendo Sobre a regras A união O que você Tem a Afrizar sobre isso Sobre a união E também Sobre a reforma Eu não estou acompanhada Do caso De perto Eu estou acompanhada Do caso A partir das redes sociais Então Eu Posso dizer Que Fechar a igreja Não é Uma solução Eu não sei De concreto O que aconteceu Há muitas especulações Nas redes sociais As pessoas falam 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 muito Então Eu não sei Porque eu não estou lá dentro Eu não Não frequento A igreja universal Já frequentei Nas atividades Mas está mesmo lá dentro Para saber O porquê Do fechamento Da igreja Porque tem todas as especulações Eu não sei Mas dizer que Fechar a igreja Não é uma solução Porque A igreja universal Nós sabemos Que muita gente Se converteu Muita gente Começou a seguir Jesus Então Fechar Não é uma solução Eu estou a ouvir Que agora A igreja vai abrir De novo Eu não sei Se é ou não Já está perto Graças a Deus Porém Eu não posso dizer Muito Eu não estou acompanhando Este caso Que perde Ok Mas Qual é a sua opinião No conselho Da igreja universal Daqueles Daqueles seres Que estavam De Cristo E que hoje Eles Dizem Que querem Ficar com a igreja E a igreja Passar a ser Angolana Não depender Lá Do Brasil Qual é o seu Procedio Para 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 A igreja Não é de ninguém A igreja É de Deus Nesse Fio De pensamento Eu posso dizer Que Ninguém Pode Querer Ficar Com A igreja Faz Embora Que Dentro De Uma Igreja Há Um Líder Há Um Dirigente E Nós Seguimos O que Esse Líder Máxim Nos Ensina E Nos Fala E Nós Temos Que Ser Obedientes Nesses Líder Porque Se Nós Falamos Que Obedecemos A Deus Que Nós Não Vimos A Deus Assim Fisicamente Então Nós Também Devemos Obedecer Os Líderes Espirituais Que Deus Nos Estabelece Então Falar Que A igreja É Minha Ou Tua Eu Não Posso Dizer A Igreja De Todos Porém É Um Líder Agora Eu Sei Se Esses Irmãos São Líder Para Eles Fizerem Que Vão Ficar Com A Igreja É Com Líder Ok 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 Tá Bom A Sua Opinião Irmão Gaú A Questão Está Acompanhar Tudo Isto Está Acontecer Na Igreja Universal Exclusivo Nós Somos Da Igreja Universal E Trouxemos Esse Tema Por Porque Há pastores Que Apoiam Pessoas Que Estavam Corpo De Cristo Na Igreja E Que Hoje Estão A Fazer Toda Essa Confusão Para Que Venham Tomar E Ficar Com A Igreja Aqui Angola Achas Isso Justo Qual É O Ponto De Vista Qual É A Sua Opinião De Tudo Isto Que Está Acontecer Na Igreja Universal Ora Bem Eu Tenho Acompanhado Bastante Este Assunto Da Igreja Universal Mas Tenho Aqui A Salientar A Bíblia Diz Em Mados Capito 3 Em Diz Nação Contra Nação Reino Contra Reino Levantar Não É Portanto Ali Está Que Existe Ali É Ambição Ok Ambição O Dinheiro Os Pastores Querem Ter Mais Então Ali Onde Está Provocar O Conflito Mas Nesse Conflito Aprove Esse Conflito Dos Pastores Aqueles Que Estavam Lá E Agora Tomaram Decisão De Romper As Igrejas E Abrir As Igrejas Sem Autorização Sem Autorização Na Máxima Certamente Só Tenho Acompanhado Mais Nas Televisões E Nas Roteiras Não Nunca Vi Assim Na Realidade Que Isto Acontecer Assim Mas Tenho Ouvido As Informações E Não Canção Estar Basta Creio Que A Irmã Ludmila Pode A 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 Porque Obediência Mesmo A Bíblia Um Dos Mandamentos Que Deus Nos Ensina Nós Não Podemos Ser Desobedientes Se A 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 Nesse ponto de vista eu não aprovo, é desobediência, mas também devemos saber o que está a nos levar a isso, abrir a igreja. Não seria a missão, o que o irmão Raul acabou de dizer, valor dos dinheiros? Também pode ser, aliás, isso não só na igreja universal, mas em todas as igrejas, quando há sempre uma confusão, uma separação, é mesmo a partir do dinheiro, quando não é dinheiro, tudo anda bem, mas quando começa a já envolver dinheiro, grandes quantidades, começam a surgir os problemas, as invejas, as especulações, então eu acredito que o dinheiro é mesmo a fonte de muito mal no nosso mundo. Não só nas igrejas, mas no mundo. Agora, há certos pastores que entraram em contato conosco, ou que estão a entrar em contato com as pessoas que estão a apoiar, ou que estão a ir em frente à igreja, a orar, a reclamar pela justiça, por todo esse problema que está passando na igreja. E há pastores que estão a lidar das outras dominações, a dizer que apoiam e que até quando vocês vão ser levados, vão ser escravos ou vão depender de um líder. Você aprova esse tipo de atitude dos nossos pastores, das outras dominações, não vamos frisar aqui o nome, mas estão a ligar, a dizer... É o líder máximo da igreja, não? Ok. É o visionário. Por que que... Isso é rebelião, posso assim dizer? Eu não apoio. Vamos supor que esses pastores estão a dizer que eu não sei os nomes, nem se acontece nas suas igrejas. Eu não sei o que é que o líder máximo fez, não é? Está o mal, assim. Não sei. Porém, nós devemos abencar a ele. Ele é o líder, é o visionário da igreja. Sim, aliás, a própria palavra diz, creme em seus profetas e... Agora, sim, esse líder está nos levando no mau caminho, ou as coisas que ele está nos obrigando a fazer, não vai de acordo com a Bíblia, ali sim. Sim, mas também será necessário. Sim. Ah, isso já é complicado. Não, já tomaram. Isso é muito complicado. Ok. Não, não, passe aí, Marraul. Oi, Marraul. Aqui você veio para falar. É assim, aquilo que você tem acompanhado. Porque, assim, nós trouxemos aqui esse tema para o mundo todo, as igrejas em Angola, porque notamos, por parte de nós, irmãos, das outras, não há um apoio, não há um incentivo, quer dizer, há mais, estás a ver? Então, por isso que nós trouxemos aqui esse tema. Ora bem, em Filipenses capítulo 2, verso 5, dizem que vivem na unidade, não pode haver separação. Então, o meu conselho, eu não quero dizer que aquela, aquela e... acho que não quero isso. Só tenho a dizer que haja reconciliação, haja paz, porque somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. A palavra não oriente, aquela e do sul, aquela e do norte, não. A palavra diz que nós somos somente do mesmo espírito. Sim, o irmão Raul poderia se reconciliar com alguém que rouba a tua casa, mas ele não te entrega a casa, mas ele te pede uma reconciliação com ela. A Bíblia orienta que perdoai os vossos inimigos, só de ver para aquele que tenham os maltratado. Mas depois de perdoar ainda anda, já ganha a pessoa que faz mal? Bom, nós teremos o seguinte exemplo de Cristo, dá de comer aquele que te ofende. Ok. Dá de comer aquele que te ofende, que tu faz mal. Quer dizer, ele vai para a casa, pode ficar vendo para a tua casa, né? É que sem viver. Eu posso dizer que perdoar sim, mas a unidade, é assim, vamos ser realistas. A Bíblia diz que nós não podemos barrar rancões, que nós não podemos, digamos sempre, perdoar, né? Tudo bem, você não fez o mal, eu vou ter o perdoar. Mas para evitar outras situações, para não ter outros mal, para nós não afetarmos mais, você vai no teu caminho, eu vou no meu caminho, também é público. Quando duas pessoas não se entendem, não podem andar junto. O que é o mal é o dinheiro? Parabéns. É verdade que isso existe. Recebou a minha casa, vendeu, eu chego lá na alternativa. Vou lhe perdoar. Mas aquela aproximação, não existe bastante. Eu tenho que dar no tempo. Ok. E a população também orienta que quando a sua mão direita peca, corta. Ok. Tá bom. Pessoal, um abraço aí a nossa irmã Judite, ela está acompanhando aí também, está aí ligada o nosso canal ao vivo. Para a música, a voz para a nossa irmã Joana Silva. Todo o pessoal que está aí acompanhando o Brasil, vai um abraço. Moçambique, São Tomé, Estados Unidos. Nós, Camilhão, vamos fazer um corte verbal e já voltamos. Então vamos pedir para o pessoal ficar ligado, não saia daí, porque ainda temos muita surpresa, Camilhão. É verdade, eu tenho muita surpresa. E a outra surpresa que nós teremos, eu e o irmão Raul vai cantar a sua música, que faz da bufoca. Olha, é um canto, olha, é tão grande, não fala mais, não fala mais, pessoal. Fiquem ligados, não saem daí e a coisa vai acontecer.